E aí, gente, tudo bom? Hoje eu trago pra vocês a minha finalização nova, que eu inventei. Eu acho que foi ideia minha, inventada por mim. É isso. Meu cabelo tá pré-desembaraçado, tá bom? Pouquíssimos nós aqui. Coloquei minha luzinha pra vocês chegarem melhor, tudo que eu vou fazer. Como em qualquer finalização, uma coisa vai ser feita por etapas, tá? Então, dividir o cabelo. Vou estar usando esse creme aqui, que na verdade ele é um formador e atipador de cachos. Ó, vou pegar bastantinho. Gente, eu sempre uso bastante creme de pentear, mas se teu cabelo não precisa, não usa. Uso só o suficiente. Ó, começa como se fosse fazer uma fitagem. Tem que tirar bem os nozinhos, tá? Tem que fazer o dedo descer até lá embaixo. Até o fim do cabelo. Agora vem a técnica inventada por mim. A gente vai pegar o cabelo aqui, dedo aqui de cima e vai descer sacudindo. Que aí vai soltar bem os cachinhos, ó. Vocês entenderam como é que é o negócio? Não é difícil, super simples, super fácil. E se não desfazer os nozinhos, na hora que tu descer sacudindo o cabelo, vai dar ruim. Vai francar os dedos e aí não vai dar pra tu fazer direitinho. A primeira vez que eu fiz essa finalização eu não gravei. Eu fiz na frente do espelho e disse, vão ver se ficar bom. Eu posto no canal. E eu gostei do resultado. Então eu tô trazendo aqui pra vocês. Já que aqui tem bastante cabelo, eu vou dividir em duas partes, tá? Eu acho que quanto mais divididinho, melhor. Agora eu uni as duas, ó. E sacudi. Eu ainda não dei nome pra essa finalização, mas eu gostaria que vocês me ajudassem. E o nome que eu gostar mais eu posso substituir no título seguinte. Se alguém for fazer essa finalização também e tem canal, vai postar, sei lá. Descreviu aqui, por favor. Coloca o link do vídeo original na descrição, que nem eu faço quando eu trago finalização de outras meninas aqui. Eu acho que é sempre o correto a se fazer, né? Dizer de onde tu tirou a ideia, o jeito que tu viu e etc. Fiz em todo o cabelo já. Eu acho que vou ter que secar com o secador pra ser mais rápido e poder gravar logo o resultado pra vocês. Amassadinha pra tirar o excesso de creme. Gente, uma coisa. Enquanto a gente amassa com a toalha, pode ser que alguns cachinhos se grudem, né? Mas aí é só tu vir e fazer aquela coisa assim, que eles vão se soltar. Tá bom? Eu já volto, trazendo o resultado pra vocês. Gente, eu voltei aqui e esse aqui é o resultado da finalização da... Só que assim, eu vou dar o meu toque final. Pente e garfo nesse cabelo. Essa aqui é aquela etapa que não é obrigada a fazer. Gente, terminei de dar volume. Pode ver que não perdeu tanta definição assim, porque meus cachinhos estão super soltinhos. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de conferir minhas redes sociais. Estão todas na descrição aqui embaixo. E semana que meia eu tô de volta. Todas sextas-feiras, às 18 horas, tá bom? Não se esqueçam de deixar aqui embaixo um comentário. Uma sugestão de nome pra essa finalização que eu fiz aqui. Porque eu não sei como chamar ela ainda. Beijo. Tchau. Tchau.